Já conquista mais um Triple Kill no CBLOL! Que inocência, Lecão! Que inocência! Vai focar o meu suporte! Quando eu comecei a jogar, não tinha pensamento algum de que eu ia virar pro player, mas que eu gostei muito do jogo. Então, meio que no tempo de 12 anos, eu comecei a acompanhar o CBLOL, foi quando começou a ter os primeiros campeonatos. Tu já pensava em competir? Já pensava em competir, porque com 12 anos eu comecei a pegar, já tava Diamante 1, com 13 eu peguei Challenge, e eu achei que eu tinha potencial suficiente, meu pai me apoiava muito sobre as coisas que eu fazia. Eu comecei a me identificar muito com o C, a personalidade, o jeito que você jogava também, era muito gratificante ver com alguém que eu... Com o meu, tu mesmo. Era muito gratificante ver com alguém que eu sonhava em estar aqui, hoje eu tô conversando com ele, hoje tô trocando ideia, tipo, é muito importante pra mim isso. E antes eu não me imaginava jogar contra você, jogar em solo kill também, já joguei algumas vezes em Manaus com 76 de ping, muito travado. Já me bateu muitas vezes, sabe? E eu ficava muito frustrado, as vezes que eu apertava o botão do teclado e com 76 de ping não saia as skills e você ganhava, as vezes, as trades, eu ficava muito frustrado por isso. Não vai ser possível jogar do lado nunca, porque é a The Carry, não sei, nunca nunca se sabe também, mas acho que é basicamente isso. Foi um sonho de realizar, realizado agora, concretizou e é gratificante demais estar do seu lado. Aí, acabou comigo, né? Como é que eu falo agora? Cara, pra mim é muito gratificante ouvir isso, porque, tipo, saber que eu sirvo de tipo de modelo, assim, como jogador, como personalidade, pra mim é muito bom, é muito importante, porque faz com que eu sempre me empenhe mais a ser o melhor jogador, a melhor pessoa possível, porque tem muitas pessoas que se espelham em mim. Quando eu tava jogando a Challenger Series, eu vi você jogando o CBLOL, brilhando, eu tava sempre comentando no Twitter que você era um jogador que tem um futuro brilhante, que realmente só falta experiência. Quero ver agora se, com você realizando seus sonhos, se você vai conseguir se sair bem contra mim, porque agora o buraco é mais embaixo, né? Vamos ver se vai ser aquele titãzinho agressivo, se vai vir pra cima mesmo ou se vai respeitar o pai. É, acho que não muda, né, fi? Respeito, fora de jogo, dentro, tropas liberadas, já era. É outra parada. É outra parada. Pode garantir, você bate, o que acontece? Vem pra mais um agora, a eliminação é do Draven brilhando. Os primeiros treinos que a gente jogou, fi, era um ego maior que o outro, não tinha como. O seu mais ainda, né? Mais ainda. Morria toda a roda no bote, né? Nós dois, né? O Jean falava, falava muito assim, vocês estão brigando por uma batalha de ego que vocês nunca vão alugar algum desse jeito. Aí caiu a ficha na minha cabeça. Os treinos eram tipo 10 minutos no bote. A gente jogava direto e era um mais o egocentro que o outro e infelizmente os treinos iam muito ruim. Mas agora, realmente, se você trabalhar muito bem o seu psicológico, a questão do ego que você falou e pensar menos em você e pensar sempre no coletivo da equipe, eu acho que você vai se tornar um jogador completo e vai se dar muito bem no futuro. Valeu, pai. Beleza? Vamos ver se você vai colocar essa prática aí no jogo contra mim. Espero que não, mas é isso. Vamos aí. Beleza?